Em Rondon, cidade que fica na região noroeste do estado, perto de Cianorte, duas educadoras foram condenadas em primeira instância pela justiça. Elas são acusadas de torturar crianças. Quem tem mais informações pra gente é o repórter Erickson Rezende. As duas educadoras deste Centro Municipal de Educação Infantil aqui em Rondon, no noroeste do estado, foram condenadas a 20 anos de prisão cada uma. E, além disso, não poderão exercer qualquer tipo de cargo público pelos próximos 40 anos. Elas trabalhavam em uma sala de aula com alunos de 2 a 3 anos de idade e foram acusadas de tortura. Em outubro do ano passado, a Prefeitura recebeu várias reclamações de pais e mães de que as crianças estariam sofrendo maus tratos. Foi quando a Secretaria de Educação do município decidiu instalar uma câmera escondida na sala de aula durante 3 dias e fez vários flagrantes. O caso foi parar na polícia e no Ministério Público. Essa conduta delas, portanto, gerava nas crianças um intenso sofrimento físico e psicológico. Por isso, a conduta delas foi enquadrada na lei de tortura. Elas foram denunciadas por tortura. A defesa de Juliana da Costa Araújo e também de Aline Franciele Munhoz informou que vai recorrer da decisão.